E pra manter o clima bem quentinho assim no TV Fama, lá em cima a temperatura de fio dental, Geise Arruda mostra uma repaginada de 200 mil reais, tá bom pra você? No corpite dela. Ela resolveu encarar um desafio, mudar radicalmente sua alimentação e estilo de vida. Geise Arruda participou de um reality show no programa do Gugu e fez vários procedimentos para emagrecer. O que ficou gordinha foi o valor dessas mudanças. Geise Arruda foi chamada para participar de um reality show no programa do Gugu no valor de 200 mil reais. E nós viemos dar uma conferida nessa recalçutada que ela acabou de fazer. Dá uma olhada. Peguei você do jeito certo, tá gostosa. Pois é, agora tô. Mudei a minha alimentação, parei de comer besteiras, refrigerante radicalmente e treino, academia duas vezes por dia. Amiga, 200 mil reais. 200 mil reais é muito dinheiro pra fazer toda essa mudança. Gata, é muito dinheiro. Como é que você conseguiu tudo isso? Foi tudo através do reality lá com o Gugu? Foi isso mesmo? Ou você tirou do bolso? Conta pra gente. É, já era uma vontade minha esse investimento, né? A gente chutou esse valor porque a questão dentária é muito cara. Então foi uma parceria, né? Foi todo mundo junto e foi incrível o resultado. Depois de tanto trabalho, porque eu emagreci na raça, eu não fiz nenhum tipo de cirurgia. Eu emagreci mesmo fazendo dieta. De cirurgia eu fiz os dentes e a bixectomia. Dói? Muito. E também fiz um tratamento pra marca de acne, ainda tô fazendo, aliás. Não acabou ainda, é um processo. Até carnaval eu pretendo tá melhor ainda. Tá, vamos lá então. Você fez primeiro de tudo, o que é que você fez? Primeiro que eu fiz, primeiro que eu fiz, a bixectomia. A bixectomia, porque tem uma cicatrização. Tem dois meses, foi a primeira coisa que eu fiz. E o próximo, depois da bixectomia? Eu comecei a fazer o tratamento pra pele, que é o Dermaroller, onde você machuca a sua pele, através de algumas agulhas, sangra, super dolorido. Aqui em Kadarsen faz a Luciana Gimenez também. É um procedimento muito dolorido, mas o resultado é incrível. E os tratamentos pra corpo, eu faço um tratamento só pra flacidez, outro só pra celulite, que é numa clínica muito bacana, que aliás vai a Anitta. Ou seja, se ajeitou a Anitta, vai ajeitar a eu também? Tira essa história que você tirou com o Stel. Tirei não, mas quem inventou isso? Todo mundo acha. Todo mundo acha, gente. Porque ela apareceu lá no programa, a cintura tava isso aqui, usou corpete, amiga? Não usei nada. Fala a verdade, nós somos amigas, você tem todo o direito de falar, ninguém tá vendo do TV Fama. Era o salto e a postura, né? A dieta da Jayce, ela está cumprindo a risca? O problema é que a Morena está há algum tempo sem, vamos dizer assim, dar aquela namoradinha. Vamos ao que interessa. Essa recalçutada é porque tá vindo algum bofe por aí ou pra arrumar o bofe ainda? Pra mim, que eu não preciso de homem. Adoro, é uma mulher decidida, gente. Aliás, eu acho que eu nasci pra ser solteira. E tô muito feliz, mas eu fiz pra mim, não fiz pra homem nenhum. Até porque eu sou autossuficiente, eu já me basto. Jayce, essa mudança também é para um possível ensaio nu, assim, totalmente nua, linda e gostosa? De novo? De novo, filha? Já tem dois, né? Não sei se... Terceira, terceira. Agora a Morena, a versão Morena. Eu amo as minhas revistas, assim, sou apaixonada por todas. Acho que por que não, né? Dependendo da proposta, super. Vamos lá então as medidas. Gata, e tá... Dá uma voltinha. Jayce, não tem celulite. Não tem celulite. Eu tenho. Tirou? Fez tratamento pra isso? Fiz, ainda tô fazendo.